Seja muito bem-vindos, partamos do melhor jeito, amantes da boa gastronomia e do que? Do empreendedorismo. Está começando mais um episódio do nosso podcast MET Gastronômico. Eu sou a Manu Carvalho. Eu sou o Gabriel Carvalho e a gente está aqui de novo, mais uma quarta-feira, para explorar um pouquinho do sabor do sucesso e aprender com algumas histórias inspiradoras. Então já pega a taça aí com a gente, que o papo hoje é bom de novo, né, Manu? Sempre é bom, né? A gente sempre aprende. Difícil a gente errar com o convidado aqui, né? Exatamente, ó. Nosso convidado, ele é um chefe empreendedor que está transformando muito o cenário gastronômico com uma abordagem orgânica e responsável. Ele começou a trabalhar com 16 anos e a gente vai falar sobre essa história. Pois é, começou cedo na gastronomia, né, Manu? Bom, ele já trabalhou com chefes bem famosos aqui do Brasil, entre Alex Atala, Helena Rios, enfim, até decidir abrir o próprio restaurante. E o intuito dele era questionar um pouquinho o que a gente via dentro do cenário da gastronomia faulista e brasileiro, né? Bom, Rafa, muito bem-vindo. Rafael Vieira, do Restaurante 31, muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. A gente está super curioso para aprender um pouquinho das histórias e desafios que você tem lá, porque é um nicho muito específico, um modo de trabalhar muito específico. Então, acho que, pô, vai vir bastante lição aqui para a gente, para a turma de casa. Tomara, tomara. Ó, antes da gente começar, você sabia que na internet a gente é meio mendigo, né? É. Então, tem que ficar pedindo para curtir. Então, siga a gente no Instagram, arroba, met.gastronômico. E aqui também, siga, curta, mande para os amigos. E você, também virou um mendigo do digital? Pô, na verdade, eu rodeio, né? Redes sociais, mas precisa. Eu amo. Meu é rafaelvieira.n. Está vendo? Nem sei meu arroba de Deus. Segue o Rafa aí. Ele não gosta, mas vamos seguir ele, pessoal. É, ele não entra. E também segue a gente no YouTube, tem o link aí, já se inscreve no nosso canal, porque toda semana tem novidade, tem alguma coisa nova. Vamos acompanhar o programa. Rafa, então, contando um pouco da sua história, né? É, acho que grande parte do que você fez é questionar um pouco o sistema. Eu achei isso incrível. Sim. Porque você tem que ter balls, né? É. Para questionar o sistema. Pois é. E além disso, de ter trabalhado com grandes nomes da gastronomia, como Alex Atala, Helena riso e falar, não é isso que eu quero, vou fazer o meu. Como é que foi para você ter essa trajetória e se decidir aí empreender? Bom, na verdade, é um pouco disso, né? É um pouco de culhão e ingenuidade, eu acho, né? Porque sempre que você quer mudar, você tem que ser ingênuo e, enfim, aceitar que vão ter muitos perrengues, coisas que você não consegue mudar de fato, que você fala, bom, está aí porque tem que ser assim mesmo na nossa indústria. Mas, pois é, eu sempre questionei muito tudo, então, desde o meu primeiro estágio com a Helena, depois com a Alex e tudo mais, trabalhei com o Rodrigo Oliveira, a gente vê coisas que, pô, óbvio que a gente aprende muito, né? São pessoas que não tem como, mas existem situações que você fala, putz, talvez eu faria de outro jeito, né? Então, a partir disso, eu comecei a questionar, ver o que eu não gostava em cada lugar, ver o que eu gostava muito. E aí, uma hora deu no saco, eu falei, cara, ou eu vou trabalhar fora do Brasil em algum lugar que eu acredito, ou eu abro o meu do meu jeito e pronto. E aí, eu rodei um pouco aí fora do Brasil pra entender o que eu queria. Aonde você foi? Pô, eu estagiei nos Estados Unidos, no Blue Hill at Stone Barns, do Dan Barber, que é interior de Nova York, que é um farm to table. Super famoso, por sinal, bem parecido com o que você... Pois é, a diferença é que ele tem uma fazenda de posição e eu tô no centro de São Paulo, mas... Ele é um dos caras mais inovadores em termos de ingredientes... Orgânicos, né? E técnicas, né? E ele desenvolve, hoje ele tem uma linha de sementes. Como é que você chegou lá? Você tipo, oi, tudo bem, esse daqui? É, na verdade, eu tinha tentado um outro lugar já, com indicação, tinham me indicado, não conseguia, eu falei, bom, o não a gente já tem, né? Na verdade, é uma frase que eu uso direto na cozinha, inclusive pra desenvolver coisas novas, que é o não a gente já tem. Então, mandei e-mail, me aprovaram e eu fui embora. Legal, ele é um cara que me inspira bastante, porque há muito tempo atrás eu comecei a assistir alguns TEDs dele, ele falando de algumas formas sustentáveis de criar peixe ou de criar até foie gras sustentável. E que é da Espanha, não é nem francesa, é sensacional. Então, assim, ele é um cara muito pesquisador. Pois é, pois é. Não, o livro dele é fantástico. Ele deve ter aprendido muito lá, né? Aprendi, aprendi um pouco. E com a turma do Brasil, o que você mais trouxe aí de aprendizado? Pô, Alex Bala, Helena Riso... De fato, é... O que foi com cada um? Acho que ia ser legal. O que você aprendeu com o Alex e com a Helena? Pô, a Helena, ela e o Daniel Redondo, na época, faleceu esses dias, inclusive, eles... Pô, é base, né? Então, caldos, sofrito, refogado, muita, muita coisa de base, assim, que você fala. Pô, é agregar sabor de um jeito muito inteligente, né? É emulsionar arroz com patê de fígado, pô. Coisas que eu falava, caraca, nem sabia. Nem imaginava. Nunca pensei. Nunca pensei. E o Alex, com certeza, é produto brasileiro, né? O cara, pô... Ele é o maior pesquisador disso. Não, é bizarro, assim, de... Não sei, desde algas que eu nunca tinha visto na minha vida, frescas, até... Aí a formiga, né? Tão famosa. Sim. Enfim, são muitas coisas, assim, mas... Tinha alguém que era mais difícil, assim, que você ia olhar e falava, putz, esse daí tá de mau humor. Cara, Daniel Redondo, com certeza. Entrava na cozinha, pô, ficava com medo danado, assim, mas... Era durão. Era duro, era duro, era duro. Mas, enfim, muito bom, muito bom. E aí você, enfim, voltou dos Estados Unidos, foi pra algum outro lugar? É, na verdade, a minha ida pros Estados Unidos foi no intervalo entre um restaurante e outro, entre Dom e Açúgue Central, que eu trabalhei também no Açúgue do Alex. E aí depois, quando eu saí do Balaio, que foi o último restaurante que eu trabalhei mesmo, ali com o Rodrigo, aqui na Paulista, eu me inscrevi, tentei ir pra um congresso que eram clientes selecionados do mundo inteiro, do René Redzep, do Noma. E aí eu, pô, fui aprovado, fui pra lá e comi. E aí é isso, né? Essas vivências, na verdade, você ir comer nos restaurantes, entender como funciona a cozinha, porque é uma coisa que o Alex, inclusive, me falou uma vez, que eu... Conversando com ele, eu queria muito estagiar, sei lá, nos 10 melhores do mundo. E, pô, primeiro, vai uma grana, tempo e estágio, enfim. E aí ele falou, cara, uma hora você não vai precisar mais estar na cozinha pra saber o que é feito ou como é feito. Só de você comer, você já vai saber. E aí, pô, de fato, né? Então, eu comecei a rodar, viajar um tanto pra ver cozinha, sentar ali no balcão, ver... Gente, só um PS, eu sei que no nosso meio isso é normal, né? Mas você comer e saber como é feito, isso é tipo assim, um perfumista level hard, né? É tipo, é um gastronômico level hard. É maluco, é uma coisa que... Você comia muito de olho fechado, assim, pra ir testando? Não, na verdade, não. Eu sou meio simplão mesmo, mas uma coisa que eu falo muito é que você começa a cozinhar quando você está pensando ainda, né? Então, se você está lendo um livro, seja lá do que for, mas qualquer coisa é um estímulo. Então, você começa a cozinhar quando você está pensando. E aí, a partir disso, você vai desenvolvendo. Tanto que eu tenho até uma funcionária minha que fala que eu não sei cozinhar, eu sei pensar nos pratos. Porque eu penso e aí a minha equipe executa e pronto. Mas eu não cozinho, assim. Então, é isso. Você começa a cozinhar muito antes, inclusive comendo em outros restaurantes, né? É, não. E comer em outros restaurantes, acho que faz parte do processo de criação. Benchmark também, né? Mais do que isso, né? É isso, porque eu acho que nada se cria dentro do mundo da gastronomia. A gente vai pegando referências do que é bom, do que é sucesso, do que é bonito, do que é legal. Não só na gastronomia em si, na culinária, mas também, às vezes, na decoração. Total. Olha que lugar lindo. Eu quero ter um negócio assim, pô. Outro dia, eu estava numa discussão sobre bar, né? Bar, normalmente, em geral, a gente tem o costume dos bares antigos serem com as costas por uma parede. Sim. Então, a pessoa senta no bar olhando uma parede. Hoje em dia, a gente já está numa inovação que você começa a ver referência pelo mundo, que o bar está no centro e a pessoa senta olhando a outra pessoa do outro lado do bar. Sim. Então, você cria uma integração, uma energia maior. Então, sim, é claro que depende do lugar. Mas, eu acho que tudo é isso. É buscar referência para a gente poder tirar ideias. Pois é. E aí é que vai surgindo a criação. É, então, hoje, por exemplo, isso foi porque eu vi fora, a gente não tem fogão de chama lá. É só cooktop de indução, assim. Porque, pô, eu vi alguns lugares usando, eu falo, cara, vou pesquisar. Malman, né? É, não, não, é só indução. Malman é o contrário. Malman é só fogo. É fogo, né? Só carvão. É. O oposto. A gente usa... Indução. Só chamo. Não, não. Indução é elétrico. É fogão elétrico, digital. Não tem fogo. Não tem fogão com fogo lá. E aí, eu fui pesquisar por quê, né? E aí, pô, tudo bem. Então, o gás, o gás... Sai elas por elas. Supostamente, o gás vai ser mais barato e tudo mais. Só que a eficiência de um cooktop de indução é absurdamente melhor. Então, eu falei, pô, quer saber. Fora a consistência, né, Rafa? Exato. Porque você garante temperatura sempre, né? Exato, padrão. É um número. É, o de gás. Exato. Pode bater um vento, a boca... Exatamente, exato. Então, são coisas assim que você vai pegando, indo comer em outros lugares. É, nos Estados Unidos tem muito, né? Tem, não é... Aqui no Brasil, realmente, a gente não tem. Não, e restaurante, menos ainda, né? Menos ainda. Restaurante, não sei, acho que eu vi isso em Copenhagen. Aí, tem o Arzac, na Espanha. No Brasil, eu não sei quem tá usando indução, mas... Não conheço. Sabe um ponto que me chamou muito a atenção, Rafa? E aí, a gente vai contar um pouco da história do 31. Você é o primeiro convidado que sentou com a camiseta 31. Pois é. Tá pensando no branding inteiro. E eu gostei disso, porque assim, olha, a gente já tá no décimo, enfim. Já teve mais de dez convidados. Ninguém sentou com a camisa do lugar. É verdade. É, porque, na verdade, 31 é a minha vida, né? Na verdade, eu me mudei, eu moro na esquina do restaurante, então eu tô a menos de um minuto de lá. Acordo, boto essa camiseta, vou trabalhar. Depois saio com ela, enfim. E aí, todo mundo da equipe tem. Então, é uma coisa que a gente usa o tempo todo, em todo lugar, assim. E faz parte, faz parte, eu acho. É o uniforme mesmo. Uniforme. Exato, exato. E isso é uma coisa que quem fazia o Alex, né? Com o Atá, enfim. E aí, você se inspirou na história dele. Pois é, pois é. Em 2021, você abriu o 31. Como é que foi pra você sair de CLT e passar a ser empreendedor? Loucura, né? É peng, é peng. O mundo vira de cabeça pra baixo. Porra, é peng, mas... Cara, inclusive, esses dias eu tava conversando com um cozinheiro meu. E ele falou, pô, você não sente falta, né? Quando você era CLT, que você, pô... Não tinha estresse, né? Você tem as contas pagas, entre aspas, né? Eu falo, às vezes eu até falo, saudades de quando eu tinha que cuidar de quatro geladeiras. Quatro portas de geladeira. E agora, enfim, cuidar de tudo, né? Acho que a geladeira é o de menos hoje em dia. Mas é isso, a partir do momento que você faz o que você acredita, tudo bem. Tudo bem, ter mais perrengue, tudo bem. Ter que trabalhar no seu dia de folga, enfim, você faz com muito mais prazer. Isso não tem... E, Rafa, conta um pouquinho mais, assim, pra quem não conhece o 31, qual é a proposta? Porque a gente já falou de alguns insights aqui, mas é legal ouvir de você. Legal. O 31 é um restaurante 100% vegetal, 80% vegano, na verdade. Então, a gente tem menu degustação, menu alacarte e menu do dia, né? O executivo, porque a gente tá no centro, precisa. E a gente é muito experimental. A gente é muito sazonal, trabalha só com pequenos produtores orgânicos, locais, subprodutos. Então, a gente não usa um arroz arbóreo ou um arroz agulhinha. A gente usa arroz agulhinha quebrado, porque cada... Na verdade, é o descarte da indústria. Então, a gente paga 4 reais no quilo de um arroz biodinâmico brasileiro. Só que ele é quebrado. Então, tem grãos que são menores, que vão cozinhar mais rápido. Outros maiores, que não vão cozinhar tanto, vai soltar mais amido. Você consegue substituir um arbóreo por um preço absurdo de barato. Então, a gente não trabalha com industrializado. Se a gente vai fazer nosso shoyu, a gente vai... Inocula o fungo pra fermentar o produto e virar um shoyu. A gente faz nossos queijos. Inclusive, esse é um... Ó, já vamos... Vem aqui, Gabi. Esse é um camembert que a gente faz de iogurte, na verdade. É feito na própria casa? É, a gente faz lá. Nossa, dificuldade. Vende pra fora, não? Não, essa é a ideia pro ano que vem. Na verdade, a gente faz o Bokéforo vegano, que acabou agora. Não, Ramon. Camembert, a gente faz nossos licores, vermute, kombuchas. Tudo a gente faz lá, assim. Então... E você me falou que é no centro da cidade. Isso. Me conta... É uma escolha não tão óbvia, né? Ingênua, de novo. Bom, já que é diferente, vou pra um lugar diferente, foi isso? Não, na verdade, primeiro tem a Casa do Porco ali do lado, né? Que Casa do Porco, Bada Dona Onça, eles são fantásticos e fazem acontecer. É, fazem acontecer, acabou, né? Aí agora, enfim, quando a gente tava pesquisando lugares, óbvio que eu pesquisei pinheiros, tudo mais, mas a gente começou a ver uma movimentação lá, então, pô, Zedeli indo pra lá, Bulger, o Orfeu, o Monte, o Cui, a Café da Abel Coelho, todo mundo ali, tava rolando uma cena e eu falei, e um amigo meu de infância tava montando um bar, duas quadras pra cima, que é o Regô, eu fui lá visitar a obra e aí eu, por acaso, continue andando na rua, achei lá o imóvel, que é na mesma rua do Regô, e falei, pô, vai ser aqui, aqui. E aí foi isso. E com esse desafio, Rafa, de ingredientes, querendo ou não, sazonais e específicos, imagina, até de pequenos produtores, você deve ter muita ruptura, muito desafio, troca de cardápio o tempo todo, como é que você consegue se inspirar pra criar coisas? E saber o que tá sobrando, o que você não pode usar, né, o que não tá sobrando. Então, são horas de voo, é isso, né, é a coisa de você ter referência, se você sabe o que vai funcionar com o que, já é meio caminho andado. E a gente tem muito, eu falo que são produtos coringa, né, então a gente desenvolve os shoyos, os misos, tudo isso, e eles tão lá. Pô, se uma hora eu falo, cara, isso daqui vai funcionar, pum, faço e entra no cardápio, meus cozinheiros também estão em toda a liberdade, eu não sou aquele chefe que só eu faço prato. Na verdade, todos têm a oportunidade de desenvolver prato, a gente só alinha pra ver se funciona ou não e acabou. Isso também, eu sinto, né, na gastronomia especialmente, quando tem restaurantes com muita autoridade, autenticidade, você tem que ter uma linha, não dá pra você sair, né? Claro. E é engraçado, porque você não trabalhou num vegano, mas criou um vegano vegetariano também, porque esse queijo é vegetariano. Esse é vegetariano, é. Eu fiquei pensando, falei, esse daí é vegano ou vegetariano? Então, da onde que você decidiu não trabalhar com carne ou... Na verdade, a princípio a gente teria uma, alguma coisa ou outra com uma proteína, um subproduto animal, então, não sei, cabeça de peixe, fígado de galinha, coisa do tipo. E aí, justamente, a gente começou em 2021 e teve aquele segundo lockdown, né, em 2021. E aí, bom, eu falei, quer saber, vamos ficar... Você abriu, é verdade, você abriu logo... É, porque a gente achou que tudo tava correndo bem. E aí, pô... E aí, a gente fechou e eu pensei, pô, quer saber, o shelf life, né, do vegetal é muito maior, custo muito mais baixo, eu ainda não tinha nem metade do que eu tenho hoje de, das pessoas conhecerem o 31. E aí, eu falei, quer saber, vamos ficar vegetariano. E aí, foi... E é uma decisão difícil, né, porque quando você diz não... Você nichou, né? Você nichou muito. Não, e é muito louco, porque, na verdade, a gente nunca se chamou vegetariano. Foi só depois de indicação a prêmios de melhor vegetariano que eu falei, bom, se colocaram rótulo, vamos abraçar o rótulo. Já era vegetariano, mas a gente só é um restaurante, eu falo. Vocês ganharam quais prêmios? Na verdade, a gente foi finalista já há dois anos da Prazeres da Mesa, de melhor vegetariano do Brasil. Legal. Chefe revelação pela Veja, a gente foi finalista, então... Legal, parabéns. E agora tem o quê? O médico gastronômico. Então, quem sabe. Tá concorrendo também. Quem sabe. E aí, foi isso. E aí, a gente começou, ficou vegetariano. A ideia era mesmo focar em pequenos produtores. Isso, já tinha toda essa pegada. Uma pegada sustentável, um pouco, do Dan Barber. Exato, exato. As escolas que você trouxe de lá. Exato. Só que aí, a gente... Mas aí, o vegetariano ganhou força e foi levando. Foi. E é muito legal, porque nenhum cozinheiro meu é vegetariano, eu não sou vegetariano, e eu acho que isso faz toda a diferença pra gente desenvolver uma nova cozinha vegetariana no Brasil, né? Na verdade, as referências não se limitam só a experiências com vegetal, né? Todos trabalharam com proteína, então a gente acaba usando muita técnica de proteína em vegetal, enfim, tudo mais. Mas o caldo, etc, é tudo vegetariano. A gente só tem um molho na casa, que é uma glace de cebola, que são 40 quilos de cebola, 30 quilos de cebola caramelizado, que reduz e vira 4 litros de caldo, assim. Então, pô, é... Maravilhoso. É absurdo. Adoro cebola com sabor tão concentrado. É muito bom, assim. E aí, é isso, tudo é vegetal, né? E, Rafa, conta um pouquinho do projeto ISSA, onde vocês, de alguma forma, começaram a estudar e pesquisar sobre sustentabilidade na alimentação, né? Isso. É, na verdade... Já deu alguns insights aqui, até quando você queria trabalhar com origem animal, você falou, pô, vou usar a cabeça do peixe, coisas que provavelmente não são usadas... Exato. ...normalmente no segmento, e você tava tentando trazer isso pro negócio. É, na verdade, o ISSA, ele ganhou esse nome, a gente... Hoje, ele é tão vinculado ao 31 que eu prefiro ultimamente... Nem separar mais. Exato, exato. Porque o ISSA, ISSA é uma formiga, né? E o grande ponto é que ela usa a saliva dela pra fermentar o que ela vai comer. Então, a gente começou a trabalhar não só com sustentabilidade na busca por produtor, mas também desenvolver novos produtos que... Subprodutos dos produtos... Subprodutos, produtos mesmo de ingredientes que são mega sazonais. Então, tem uma época do ano que a gente trabalha muito com cogumelo selvagem, que a gente vai colher... Tem um forrageiro que trabalha com a gente, e a gente vai colher em Parelheiros, na zona rural de Parelheiros ali. Só uma coisa que eu tava vendo aqui, uma pesquisa da WRI mostra que os restaurantes desperdiçam quase 6 toneladas de alimento por dia, exatamente. Não, é um absurdo, assim. Na verdade, isso é um grande ponto que a gente trabalha lá, que é como aproveitar tudo. Então, desses 30 quilos de cebola, o que eu vou fazer com a casca? A gente faz um pó de casca de cebola carbonizado que usa pra temperar coisa. As pontas de vegetais, a gente congela tudo, depois faz um molho fermentado, que fermenta 3 dias, depois cozinha por 8 horas, não sei o que, e faz um molho. Ou seja, nada, teoricamente, deixa de... A gente evita ao máximo desperdício. A gente evita ao máximo desperdício, uso de plástico, diminuir a pegada de carbono. Por isso que eu digo que a gente é responsável, não sustentável. A gente só tenta, enfim, melhorar as coisas e... Ah, que sirva de exemplo, acho que, pra toda a indústria, né? Porque é um negócio que... Eu olho pro Rafa, eu vejo ele como, tipo, o futuro da Gen Z, sabe? Porque o grande problema das marcas hoje é conversar com essa geração que ela é atrás de um propósito. E a gente não vê propósitos atrás de um restaurante. É muito difícil. A gente vê empreendedores buscando se dar bem. Que tá tudo certo. Servir uma comida gostosa. Exatamente. Mas não tem um propósito que vá mudar, de fato, uma realidade ou algo assim. Na verdade, eu não... Tem também o lado do empreendedor, né? Afinal, se eu diminuir custo e ter menos desperdício, isso tá me dando dinheiro. Vou nem perguntar se você me vê, senão vai contar o segredo. Mas deve ser muito bom. É muito bom. Tem cozinheiros meus que tinham que fazer ficha técnica de outros restaurantes. Ah, não é por só. Pois é. Não, porque você tem que integrar alta gastronomia com ingredientes, teoricamente... Mais baratos, né? Mais baratos, simples. Afinal, vegetal é mais barato. É isso. Afinal, é mais barato. Você tá sem a proteína. Mas, ao mesmo tempo, com uma baita qualidade e usando até o limite do ingrediente. Porque até eu, se for trabalhar com vegetal em alguma casa nossa, provavelmente, boa parte acaba indo pra desperdício. É, né? E, na verdade, é muito cultural do brasileiro o desperdício, porque a gente tem tanto produto de um jeito abundante que, porra... Tudo... Você não liga pra isso. Então... E é muito difícil, porque os cozinheiros têm essa cultura, né? Eu tinha essa cultura. Então, é... Sempre que chega um cozinheiro novo e eu vejo que o cara tá desperdiçando muita coisa, eu peço pra ele anotar durante uma semana o peso de cada coisa que ele tá desperdiçando. Pra, no fim da semana, ele ver quanto que foi pro lixo, assim. Então, é uma educação, na verdade, que o cara vai levar pra casa dele. Não é que eu vou mudar o mundo. Não é isso, mas... Ah, mas... Pelo menos a vida de alguém eu tô mudando. Pelo menos um estalo ali. Pra mudar o mundo, o primeiro passo a gente tem que dar, né? Pois é, exato. Então... Não muda você, como a Manu falou. Exato. E aí, é isso. Pô, se eu tenho um cozinheiro que ele percebeu que lá o nosso licor de fruta, geralmente... Vai, o licor de limão. É o limão espremido do salão, né? Que eles põem na água e tudo mais. É a casca daquele limão que a gente faz um xarope a partir daquilo, fermenta e vira um licor. Pô, e aí é isso. Meu cozinheiro olha na casa dele o limão que ia pro lixo e ele fala, não, eu consigo fazer aqui um gorózinho pra eu beber durante a semana. Então, eu acho que... Você tá criando uma cultura nova de menos desperdício, né? Isso é muito legal, assim. Por menor que seja, né? Eu falo que o microcosmos 31, pelo pouco que ele possa mudar, mas já é muito gratificante, assim. É muito legal. Eu vi uma pesquisa, inclusive, feita pela Sociedade Vegetariana Brasileira, que a expectativa pra esse ano é que os vegetarianos representem 20% da população do nosso país. Ou seja, acredita-se que hoje os restaurantes vegetarianos estejam preparados pra esse público, né? É, na verdade, eu acho que no Brasil... Eu tava hoje lendo uma matéria da cena vegana na França, assim. E é muito legal. No Brasil ainda não existe isso. E eu acho que vai demorar muito, porque é isso. Ao mesmo tempo, a gente produz carne pra caramba. Então, é absurdo, né? Mas eu acho que é bom que os restaurantes comecem a se preparar pro vegano. Você sabe que eu já trabalhei com duas marcas que tinham a ver com essa parte do vegan, né? A Seara lançou um produto, que é o Incrível, que se tornou tão grande, que virou quase uma marca deles. Que tem hambúrguer, tem coxinha, tem, assim, muitas coisas. Bacalhau, eu acho que eles já fizeram. Na época era mais... A gente lançava o Incrível Burger. E aí a gente... Eles, né? Eu falo a gente porque participava ali junto da construção. Tinha Maísa, tinha Bruno Gagliaço. E era muito engraçado, porque isso há quatro, três anos atrás, a gente via o brasileiro, tipo, experimentando, falando não é possível, não é possível, sabe? E foi muito engraçado, porque eu me lembro de um momento que eu fui pro Vale do Silício. E a gente foi no Facebook. E lá, todas as comidas eram veganas. Então, especialmente, a gente tava numa sorveteria, a sorveteria era vegana. E aquilo me deixou, assim, muito em choque. Do tipo... É isso, tipo, o Facebook tá bem mais pra frente do que a gente, né? Então eu olhei aquilo e falei, não, é isso. Tipo, é o ser humano começar a repensar. Porque hoje a gente consome tanta, tanta carne, desperdiça muita coisa. Não faz sentido. Exato. E tem o dia sem carne, a segunda sem carne. Então tem alguns movimentos que já trazem isso. E essa geração que eu brinquei, que você é a geração Z, é uma geração que eu estudo bastante, né? É uma geração que ela é muito ligada a esse tipo de consumo, ao consumo consciente. Exato, exato. Então é muito legal que a gente veja restaurantes e veja movimentos pra frente, né? É, eu falo... Aí o Gabi, que é do Fazenda Churascada, tá me olhando assim, tá bom. Vai sempre pro dia da carne. Exato. Não, é... Segunda sem carne, sei. Não, e o grande ponto é... Eu não sou o cara que vai militar pro mundo ser vegetariano ou coisa do tipo, mas eu acredito que é isso. Cada um tem que ser responsável pela sua alimentação. Então se o cara é canívoro, beleza. Mas que ele entenda que ali um bicho foi morto, provavelmente teve alguma produção ali, uma monocultura, que alimentou esse animal. Então, pô, quer comer carne? Come de uma qualidade melhor. Tenta, sabe, não come... Tem uma responsabilidade. Exato, é isso, é ser responsável. Então, mesmo pros meus cozinheiros, eu, às vezes, outro dia eu mostrei uma matéria pra eles do crescimento do frango desde a Primeira Guerra, da Segunda Guerra Mundial, que foi em 400% tamanha. E aí você olha e fala... Sabe, é só pra você ter consciência. Você tá comendo um frango? Entende que isso não é o frango de verdade. É um frango bombado ali que... Enfim, então é só pra você... Pensar, na verdade. Esse é o grande ponto. E pegando um pouco o gancho da Manu, eu queria saber a tua opinião agora pessoal, Rafa. Um pouco nessa linha desses produtos veganos e vegetarianos que foram criados pra imitar outros produtos. Tá. Que eu acho que não necessariamente, ou não precisa ser a culinária vegana. Queria ouvir tua cabeça em relação a isso. Então, na verdade... Cara, é muito louco isso, porque vários clientes até mandam... Pô, vocês podiam pôr uma linguiça vegana e não sei o quê. E o grande ponto é que o vegetal é um vegetal. E ele tem que ser aquilo que ele é, né? Às vezes eu acho que esteticamente ou de textura você pode mimetizar, mas... Pô, botar algum extrato ali, algum pozinho mágico que o negócio vai ter que gosticar... O Impossible Burger era isso. Então, eu não... Exato. Era o sangue, né? Exato. E a gente até em alguns momentos brinca. Então, eu já fiz uma ostra vegana, que na verdade era a colônia que fermenta pra fazer o kombucha, não sei se vocês sabem. A gente cortava de um jeito, fazia de um formato, punha uma geleia de alga. Enfim, aí parecia uma ostra, então... O gosto mesmo. É, mais a textura do que o gosto, né? Mas era isso, era ostra, era uma mãe de kombucha lá, com alga, um pouco de coco, enfim, algumas coisas que a gente entendia que faziam sentido. Mas não era falar ostra vegana, né? Não era essa... Essa tentativa de imitar um ingrediente... De fato. Exato, exato. Então, eu acho que, na verdade, isso faz parte da responsabilidade. Se você tá querendo comer uma cenoura, uma soja, então come a soja, do jeito que ela é, e tá tudo bem, assim. Eu não... E eu concordo, eu confesso que, assim, a minha... Eu concordo 100%, tá? Que eu acho que a gente tem que... Cara, dá pra ser muito gostoso, e às vezes muito melhor do que carne, sendo vegano e ponto. E não é querendo ser carne, é sendo vegano. Exato. Nossa, eu já tentei ser um mês. Eu tentei um mês ser vegana. Primeiro que eu engordei muito, porque eu acho que tem muita substância errada nesses produtos veganos. Exato, tem, tem. Veganos, assim, que imitam carne, né? E eu ficava conversando com o negócio o dia inteiro. É isso que eu ia falar. Eu ia falar exatamente isso, mano. Eu ia falar exatamente isso, mano. PQP. Cara, eu como, é tanto aromatizante nesses produtos, que eu fico dois dias falando com eles. Exato. Caralho, não é possível. Pois é. E é muito louco, na verdade, porque eles não estão preocupados nutricionalmente. É realmente uma cópia só. Eles estão preocupados em serem... Ser uma cópia. O suco daquele produto. E isso não vai ser bom, não vai pro teu corpo. Provavelmente tem 1.500 processos. Enfim, eu sou um pouco mais purista. Eu acho que a cenoura é a cenoura, a berinjela é a berinjela e pronto. Como é que são os desafios de mudar a cabeça de uma cultura... E aí você já falou um pouco, né? Brasileira é muito carnívora. Exato. É o churrasquinho de sábado, né? Ser super inchado, né? Exato. Churrasco, a feijoada... Tudo, tudo, né? Leva muito porco. É, é muito engraçado. Eu acho que... A mistura, né? O brasileiro chama tudo de... Ah, mistura. Exato. Eu acho que justamente por a gente estar no centro, isso acaba sendo um desafio maior, mas ao mesmo tempo mais engraçado, assim. Então, a gente tem um cadapro externo, assim. E, pô, você sabe exatamente... E aí o restaurante é todo de vidro, então a gente vê, né? A cozinha tá logo na entrada, a gente vê o cara olhando, assim, você fala, esse não vai entrar. Ou, esse vai entrar e vai sair. Porque existe, de fato, uma resistência. Parece que se você não come carne um dia, você vai morrer. Você tá mais fraco. Você... Pô, é muito engraçado isso. E no começo era mais difícil. Depois que a gente se consolidou um tanto, ficou tudo mais fácil, as pessoas vão. Você acha que essas premiações te ajudam a trazer mais clientes e mais credibilidade? Acho que sim. Com certeza, né? Traz visibilidade. Isso eu não tenho dúvidas. mais... Mas... Enfim, mas eu acho que existe a... Se a pessoa vê aquilo, vai no lugar e a comida não é boa, ela não vai voltar, né? Sim. Então, no fim das contas, traz cliente, mas o que faz ele ficar é a comida ser boa. Qualidade, sabor. Exato. Tanto que a gente fala... Atendimento. É. Tanto que a gente fala que a gente é um vegetariano para não vegetarianos. Porque a nossa proposta não é agradar só o público vegetariano ou vegano. Na verdade, é agradar qualquer um. Porque é só um restaurante. Você já foi no Caracol? Não fui. Não, no Caracol não. É no... Da Patielu. A Patielu, uma grande amiga minha também, que é cozinheira, faz muita coisa saudável. Acabou de abrir um restaurante vegano. Não é? Caracola. É Caracole, talvez. Eu acho que é. Acho que é no Itaíno, na Vila Nova. É isso, é isso. Eu não fui. Então, falam que é bem legal também. E é isso. Acho que nesses 20% dos brasileiros que estão comendo menos carne, tem mais opção, graças a Deus. Exato. Na verdade, é a tendência do... Tem um movimento nos Estados Unidos que é o cara, ele ser vegano a semana inteira, mas quando ele sai para comer, ele come uma proteína animal. E isso também é muito legal. Só uma pergunta. Vocês não vendem industrializados? Ou seja, chegou lá, Coca-Cola não existe. Cara, a gente tem o EWI, né? Porque precisa, que é o orgânico. Porque ainda tem gente que quer refrigerante num restaurante. Eu sou essa pessoa. Vinho, a gente trabalha só com vinhos naturais brasileiros. Então, de mínima intervenção. Algumas coisas a gente faz. Então, a gente faz o nosso vermute, a gente faz a hidromel antes. Até sidra a gente já tentou, enfim. E cerveja a gente trabalha com duas. Uma é a Dádiva, não sei se vocês conhecem, mas é uma artesanal daqui de São Paulo, de um conhecido meu... Cara, eu já fui estagiário dele, porque eu também já trabalhei em cervejaria, produzindo cerveja. E a Zalaz. Zalaz fica no interior de Minas. Na verdade, é uma fazenda de café. Um café ótimo, que nem no Brasil fica. Na verdade, o japonês compra tudo já. E aí, eles começaram a produzir umas cervejas absurdamente experimentais, que tá muito alinhado com a gente. E é isso. Por isso que eu perguntei. Eu falei, meu, não tem nada a ver uma Coca-Cola vender lá. Não, não. Tudo, na real, é isso. Tudo tem um porquê de estar lá, assim. Tudo voa muito atrás. Você, então, já tinha uma experiência boa em fermentação, em coisas do tipo, por conta dessa história. É, também. Você usa muito, né? Pelo que você falou, você faz o seu combustor, você faz o joio, você faz o caldo. A gente trabalha com três fungos diferentes lá, mais outros... O fungo mãe, né? Tem que ter. É, na verdade, são os esporos de fungo, né? Então, a gente separa os esporos, e aí inocula, e aí cresce o fungo, e a gente começa a trabalhar. Então, é isso. Não, já tem, né? Todo produto novo é isso. Rafa, como você comentou, o restaurante do 31, ele é super sazonal. Como é que você faz? Quantas em quantas vezes você vai trocando? Tipo, se ama o prato carro-chefe, você deixa, muda? Como é que é? Então, na verdade, o menu degustação, a gente muda quatro vezes no ano. É por estação, né? Então, tem primavera, verão, outono, inverno. Tá. E aí, muda a cada... À noite, é 100% degustação? Não, não. Ou tem alacarte? Tem alacarte. Almoço, jantar, tem alacarte. Não precisa fazer reserva pra comer o menu degustação. Tá sempre disponível. E aí, ele muda a cada três meses. O alacarte, a gente... É muito legal isso, porque os pratos que fazem muito sucesso no menu degustação, provavelmente vão entrar no alacarte depois. Ah, que legal. Vocês fazem um teste, né? É, acaba sendo um teste também. E aí, pô, é muito de feeling. Às vezes, a gente entra... Sei lá, é isso. Tá com muita cenoura. Então, vamos botar um prato com cenoura no alacarte ou no menu degustação mesmo. E vai brincando. Óbvio que tem pratos que a gente não consegue tirar. Por mais que eu queira tirar... Você quer? Não é que nem filho, né? Vai comer aquilo. E eu, pô, não quero mais ter ele, porque eu tô cansado de fazer já. Eu sou muito dinâmico, então... Mas tem que deixar, assim. Não, não. Tem que deixar. Não, tem gente que... Porque como a gente faz produções muito pequenas, tem cliente que manda mensagem antes perguntando se ainda tem o prato pra eles chegarem lá e comerem, assim. Legal. Às vezes, mandam antes, um dia antes. Ah, amanhã eu vou querer comer tal coisa. E a gente faz... Agora, deve... A gente já falou um pouco disso, mas deve ter um desafio de ruptura grande, não, Rafa? Com um ingrediente, porque trocar a cada quatro... Enfim, a cada estação, quatro vezes por ano, cara, pode ter um soluço de algum pequeno produtor, porque você não trabalha com grandes indústrias, né? Pois é. E não é tudo seu, né? Terceirizado. Adapta no dia. Cara, é. Muda no dia. Olha lá, esse prato aqui do menu degustação mudou. Vai sair, a gente vai botar outro. Pô, teve... Tem... Com esse nosso forrageiro, é muito engraçado, que às vezes quebra o carro dele e tal, e ele não consegue entregar. E ou... É isso, como é tudo muito selvagem, pô, caiu uma chuva, já era. Ele não tem controle de nada, né? Sim. E aí, o nosso amus-bush no menu era um broto de samambaia, assim. E aí, tinha o pote, o picles de broto de samambaia. E eu, toda vez que saía, eu falava, tá acabando. Eu tenho que pensar em alguma coisa pra pôr no lugar. Tá acabando. E não vinha nenhuma ideia. E aí, um dia, acabou e eu falei, puta merda, agora eu tenho que mudar. Agora eu tenho que ter uma ideia. E aí, eu fiz lá uma acerola, que a gente tempera com óleo de acerola, que a gente faz. E salicórnia, que é uma plantinha que cresce perto do mar, que é uma alofta, né? Parece uma suculenta. E aí, pô, botei, aí, galera, a partir do próximo menu é isso e já era. Então, é muito isso. É muito improviso. Você já disse que você não é muito fã das redes sociais, mas vocês utilizam alguma ação de marketing pra promover o restaurante? Como é que funciona? Não, na verdade, tem quem gerencia o Instagram do restaurante. Isso, ó. Na verdade, a gente não trabalha. Vocês não fazem tráfego pago? Não, nada, nada. É totalmente natural e tem funcionado, na verdade. Porque a gente tem uma proposta que, pô, a gente só tem 28 lugares e são produtos muito artesanais e que... Também não dá pra você estourar, né? Se eu lotar de gente, pô, vai acabar em um dia meu shoyu que demorou seis meses pra ficar pronto. E aí, ninguém vai... Só um jantar vai acabar, né? Vocês negam cliente se ultrapassa, por exemplo, não com reserva, mas tipo, putz, vou almoçar. O restaurante ainda não fechou, mas tem algumas mesas. Eu quero ir com oito pessoas. Você sabe que essas oito vão... Então, na verdade, a gente... Reservas acima de seis pessoas, a gente pede um adiantamento, porque a gente trabalha com a produção muito em cima. Então, é só em cima de reserva que a gente trabalha a produção com uma margem um pouco maior, mas tanto pra evitar desperdício, né? Porque a gente é contra. Quanto justamente pra não ter gasto à toa. Então, acima de seis pessoas, a gente pede pra pagar metade antes. É... Mesas muito grandes, às vezes, realmente não dá pra receber, assim. Ou só se for um menu degustação, porque a gente consegue se preparar um pouco hoje. Exato. Mas é... Porque é como a gente faz, tá? Quando tem um evento, sei lá, vão 20 pessoas no restaurante, num grupo, é muito raro a gente receber no Alacastro, porque são 20 pessoas pedindo ao mesmo tempo. Como é que você dá vazão na cozinha com as outras mesas? Exato, exato. É muito complexo. Às vezes é importante, cara, vou fechar o seu menu e aí a gente já deixa o mesamplase pronto. Exatamente. Porque você já deixa pré-prontas as coisas, né? É, sem programas... Até pro cozinheiro não se estressar, né? Porque eu prezo muito pela saúde mental deles. Então, é isso. Não posso, cara, falar, então, entrou uma mesa de 20 pessoas num restaurante de 28 lugares e agora vocês vão ter que se virar, assim. Então... Com esse mundo um pouco mais, assim, de novo, antenado, né? Com sustentabilidade, com a tentativa de transformar o mundo um pouquinho, né? Num lugar melhor. Você acha que o cliente já tá olhando isso dentro do 31? Ele já vai pro 31 pensando nisso? O Rafael de Joia fala, pô, isso daqui... Isso. Tem valores diferentes da gastronomia, que eu acho que era o seu sonho, quando você tem um negócio. Sim, então, de fato, tem muitos que... E não necessariamente quando estão lá, né? Mas por seguirem as redes, por verem o que a gente tem feito, isso ajuda muito. Então, cozinheiros, muitos cozinheiros, pô, a gente... Eu falo que o nosso... Um dos principais públicos nosso é cozinheiro, porque vê o valor na coisa. Então, lá, a gente não desperdiça nem prato quebrado. A gente... Existe uma estética japonesa que chama o Abissab, né? Que é a beleza na imperfeição. E pra você... Prato quebrado e cola com ouro, né? É, esse é outro, na verdade, chama Kits... Enfim, tem outro nome. Só esse. E a gente usa o do prato quebrado e os nossos apoios de talher são louças quebradas, porque, querendo ou não, pra fazer essa louça, pô, teve uma queima, aumentou a temperatura, não sei, deve ter emissão de gás pra caramba. Então, pô, não vou jogar fora, vou usar. Dá pra usar, né? Dá pra usar. E aí... Isso é legal. Que vira um conceito, né? Exato, exato. Tipo, aí que tá. Pra qualquer, né? Vamos supor, o Bottega. Olha e fala assim, vamos colocar agora os pratos quebrados. Isso não é um conceito do Bottega, não tem como. Se o cliente vai lá e começa a ver as coisas quebradas, o que que tá falando? Exato, exato. Agora, dentro do conceito do 31, faz super sentido, até pela sustentabilidade, pelo menu. Aliás, se não tivesse, talvez faltasse um pouco de consciência com o que você quer entregar, né? Exato, exato. A gente fala muito sobre branding aqui, né? E uma das coisas que a gente fala muito de branding, que é esse posicionamento, que é esse conceito, ele é um 360, ele tá em todos os ambientes. Você citou, ah, até porque eu me preocupo com a saúde mental do meu chefe. Não dá pra você ter um restaurante vegano que pensa no meio ambiente e estressa... E o chefe tá enlouquecido, exato. Eu tava... Esses dias eu participei de uma live, inclusive, chama Fair Kitchens, o nome da página, que era sobre saúde mental na cozinha. E é isso. A última coisa que eu falei foi que... Por que você trata tão bem teu produto e não teu funcionário, né? Exato. É muito louco. Então, você... Pô, na hora que você vai limpar um peixe, você põe o gelo, você fica passando pano, não sei o quê, não sei o quê. Mas aí, o teu funcionário, você tá xingando, tá... Sei lá. Então, a gente se preocupa muito com isso também. Exatamente, é o 360, né? E, querendo ou não, por ter uma equipe tão enxuta, eles têm que... Não uma lavagem cerebral, mas eles têm que estar abraçados no negócio 100%. Tem que fechar a camisa. Exato, exato. Então, no nosso... No nosso escritório tem pichado gigante. The simpler the food, the harder it is to prepare it well, né? Que é, quanto mais simples a comida, mais difícil de preparar bem. Que é uma frase do Joel. Exato. Por acaso, eu tirei essa frase num biscoitinho da sorte num congresso. E aí, eu falei, pô, eu tenho que pôr essa parada na parede. Que é um dos caras mais incríveis com ingredientes simples, né? E é isso. O purê mais famoso do mundo. Exato. E é isso, cara. O funcionário, todo dia, ele vai subir a escada e ele vai ver aquilo escrito. Então, são coisas que... É o branding. É o que faz construção da empresa. Da cultura, né? Da cultura da empresa. Legal. E de planos futuros, Rafa, parece que você tem interesse em abrir um negócio pra comercializar alguns produtos. Conta pra gente. Na verdade, já existe aí uma demanda, né? Então, a galera quer muito comprar nossos sorvetes, nossos licores, vermute, torrone, enfim... Eu já tô curiosíssimo pra provar esse vermô. Também. Inclusive, uma das sobremesas... Não tem estoque sobrando, não? Agora que você vai dar uma parada. É, então. Talvez seja. Uma das sobremesas que ganhou aqui, lembra? Foi a vegana. É verdade. A sobremesa vegana deu o que falar. Do Raul. Ah, no final era vegetariana, porque era com mel, mas... Então, e aí a gente tem muito pedido disso e justamente eu sou um cara muito controlador em padrão e tudo mais, então eu não quero dar dois passos. Depois não garantir a qualidade do que você tem. Então, a ideia é que a gente ano que vem comece a fazer microlotes de tudo, dos queijos, dos shoyos, misôs, bebidas. O queijos está incrível. O queijos está muito bom. Monta logo o Emporio para a gente poder conseguir. Pois é, e aí na verdade o Emporio, a ideia é que seja mais online mesmo, né? Então, ou uma newsletter via e-mail ou abre uma loja no iFood durante seis horas e aí fecha e aí vai vendendo essas coisas de acordo com demanda, né? Ah, eu tenho quatro litros de um shoyu de alga fresca que eu fiz. Então, comprou, acabou, já era. Ou pode ser via WhatsApp também. Exato. Acho que fica mais fácil para você. É, então eu tenho que entender ainda tudo isso. e aí tem a questão de mapa, né? Tem que entrar com tudo isso porque venda externa não dá para não regulamentar. É, tem que ter o deliciência do Ministério da Agricultura. Exato, exato. Então, mas é uma ideia eu acho que é o principal do ano que vem. Tem gente especialista nisso depois se você quiser eu te indico alguns contatos. Legal, legal, legal. Pode te ajudar. Porra, por favor. Essas horas é bom entrar com a gente. É, exato, exato. Bem mais fácil. Cara, estou curioso. Eu quero provar o vermute e o queijo já aproveita fantástico. Enfim, o shoyu estou curiosíssimo. A ideia é que tem a cerveja a gente começa a fazer cerveja com cogumelo junto, enfim. Puta, que legal. Muito bacana. A gente vai. A gente tem que ir lá, né? Por favor. Não, vamos marcar de ir. É o mínimo. Por favor. Volta dia 4 de janeiro, né? Para dia 21. A gente volta 5, dia 5 reabre. 5 de janeiro reabre. Um novo menu. Eu vou estar fora alguns dias, mas lá pelo dia 15, 17, 18. A gente vai junto. Por favor. A gente vai junto. Estou sem pilar, então. Tentar os casais e vamos lá. Por favor, é bem legal. Vamos fazer uma mesa de 8 pessoas. Só 4, só 4. Eu sei que vocês sabem bem os problemas de mesa grande. Estou brincando. A gente só vai em 4. Só em 4, tá bom. Rafa, você acha que existe algum ingrediente secreto como empreendedor na gastronomia? Não sei se é tão secreto, mas é ter muita energia e força de vontade. Insistência, eu acho. Não é tão secreto, mas não é todo mundo que aguenta isso, né? Na verdade, é. É, tem muito tentativa e erro, né? E aí você não pode ser uma pessoa que desiste na primeira tentativa. Exato, exato. Sei bem. Acho que é isso. Então, é, é muito... E saber que teu horário não é o convencional, né? Na verdade. Nunca é. Se você tá... Não, você trabalha quando as pessoas estão se divertindo. Exato. A vida de quem abraça essa indústria tem que estar entendendo isso. Ainda bem que eu nunca nem passei por outra área pra não ter o gostinho do fim de semana. Então, desde os 16 anos eu já sei que... Nem sabe o que é. Exato, exato, exato. Legal. Hora do bate pronto, né, Manu? É isso aí. Vamos nessa. Agora é pra você responder a primeira coisa que vem na cabeça. Tá bom, vamos lá. Pedir delivery ou sair pra comer? Sair pra comer. Não tem tempo, mas sair, né? Com certeza. É mais divertido. O que você não come de jeito nenhum? Difícil. Boa, imagino que ele deve experimentar. Pois é, meus cozinheiros eles... Meus cozinheiros têm medo até, eles falam cara, você prova tudo, mas acho que shiokara que é aquele peixe... Shiokara é um peixe que é fermentado nas vísceras de peixe é japonês. Isso daí eu... Eu nunca provei, mas eu tenho uma baita curiosidade pra provar. Eu não consigo repetir isso, não. Mas é o que? É muito forte? É muito, muito, muito pungente, assim. É muito esquisito. É muito o quê? Pungente, sabe? É muito... Eu nem sabia dessa palavra pungente. Pungente, é muito maluco, assim. Não repito, não. Doce ou salgado? Salgado, salgado. Ele ia começar com doce, aí ele trocou. Tem que ter tudo em tudo, na verdade, eu acho. Mas acho que salgado. Agora só vale nomes de restaurante. Melhor pizza? Carlos Pizza. É muito bom. Amo, né? Amo. Melhor boteco? Difícil? Gosto muito do Pirajá. Frequento muito. Bom, bom. Pô. O melhor hambúrguer? J-Burger, do grupo do ZDL. Tem ali no Cidade de São Paulo. Do grupo do ZDL? Deve ser magnífico. É o Smash do grupo... É muito bom. É o Fast Food. Porque o ZDL tem um hambúrguer incrível. Pra mim, é um dos meus favoritos. Exato. É. Legal. Melhor sushi? Hum, difícil. Sushi Vaz, talvez. Bom, lá na... Até aqui na Paulista, né? Tem, tem. É, eu acho que eles mudaram. Eu não sei. É, tem uma travessia na Paulista. O restaurante que tem é a melhor sobremesa. Pô, 31. Brincadeira. Cara, pode ser uma... Você tem uma sobremesa super famosa sua lá? Cara, o sorvete de mel é muito famoso. É o sorvete de mel de Emery, Que é uma abelha brasileira. Uau. E aí vai sal de lavanda em cima. É bem... É, a galera ama. A galera ama. Mas pode ser uma confeitaria? Pode. Prime Pastry, do Rafa Protti. Puta, muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. O que você gosta lá? Mil Folhas, com certeza. Eu acho que o único banoffee que eu gosto mesmo é de lá, assim, que eu falo, não, eu vou sem vergonha, sabe? Não é... Entra e falo, não, eu vou pedir um banoffee, olha lá, com certeza. Legal. E qual a sua comida favorita, Rafa? Depois de provar tanta coisa pelo mundo aí. Cara, é muito simples, na verdade, é katsukarena, que é porco empanado e curry japonês. Adoro. Eu amo, é muito simples, é katsukarena, o quê? Eu tava achando que ele ia falar igual você é um pãozinho, é um katsukarena. É um katsukarena. É, na liberdade é simples. É, porra, nossa. É muito gostoso. Eu tava, tipo, esperando escutar, sei lá, qualquer coisa, um katsukarena. Nunca comi isso na minha vida, preciso comer. Pois coma, é muito bom. Não, começa pelo sandwich, vai num tom katsuzinho, que é meio do caminho, talvez seja um curry. Um katsukarena é o quê? Cara, é um gohan, arroz, aí o curry japonês, que eles tacam, acho que cenoura, batata, às vezes põe carne, e aí um porco empanado, e já era. Empanado num pão cozido. É, é. Tem os lugares bons pra comer isso. Bom. O porquê sim, ali na liberdade, eu amo. O Isakaya Matsu, ali na Pedro de Moraes, pô, são dois que eu amo, assim, mas é isso. Legal. E, ó, chegou um momento, panela de pressão. Que momento foi aquele que você olhou pra sua vida, se viu numa panela de pressão, viu um desafio, mas conseguiu sair? Como é que foi pra você? Cara, foi o estágio no Dunbarber, lá no Blue Hill, na verdade. Sério? Foi uma loucura, assim, porque onde os estagiários ficavam, a casa, tava ocupada já. E aí eu tive que morar em uma cidade próxima, e não tinha transporte público pra chegar na fazenda, então eu saía, sei lá, oito da manhã, andava duas horas. O quê? Chegava lá, e aí ia pra fazenda, colher coisas, de doma, suando pra caramba, aí trabalhava o dia inteiro. Quanto tempo durou esse período, Rafa? eu fiquei dois meses, algo do tipo, porque eu saí fora antes justamente, que eu falei, cara, não é pra mim isso daqui não. E é óbvio, teve muito dessa situação ruim, de eu não ter conseguido ficar na casa certa, e tudo mais. E aí eu trabalhava, sei lá, das dez, das nove, ou dez da manhã, até duas da manhã, e aí voltava a pé, na beira da estrada, porque não tinha nem calçada, eu queria comprar uma bicicleta, a mulher da casa falou, cara, não, você vai morrer atropelado. E eu ia andando, assim, e pô... Tinha que comprar uma barraca de campo. Exato, mas ficar na fazenda, teria mais fácil. Você andava quatro horas por dia pra trabalhar, e você ganhava, tipo, é isso. Eu não ganhava nada, eu pagava pra estar lá na casa, né? E aí, foi uma fase dura, assim, Mas valeu a pena? Pô, valeu muito a pena, inclusive de autoconhecimento, né, como cozinheiro, saber o que você quer fazer, o que você não quer, enfim. É, foi onde talvez você se conectou com esse mundo de, puta, sustentabilidade. Não, isso com certeza, com certeza. Na verdade, o livro dele chama Terceiro Prato, é um puta livro, acho que todo mundo da área deveria ler, mas foi esse momento que foi bem trash, assim, e depois fizeram até um, num ITER, é um site gringo, um jornal de gastronomia, e aí fizeram um dossiê de mais de 40 funcionários reclamando das coisas de lá, assim, aí eu pensei, bom, pelo menos não fui só eu que passei perrengue. Mas você conheceu diretamente ele, assim? ele tava lá todo dia. Ele é fera mesmo. Ele é fantástico, assim, é muito legal. Todo dia de manhã a gente tinha uma reunião, toda a gente voltava a trabalhar na quarta, então, o começo da reunião era ele perguntando pra toda a equipe, tipo, 40 cozinheiros ou coisa do tipo, onde vocês foram comer no fim de semana, o que vocês fizeram de legal voltado pra cozinha, assim? Então, isso dá muito insight, né? Que legal. E é uma coisa que eu tento pôr em prática muito no meu restaurante, que a gente tem um projeto que a cada 15 dias os cozinheiros apresentam um prato deles que eles inventaram, e aí a gente discute sobre os pratos, nunca vai entrar no cadáver, mas a gente discute as coisas, reuniões coletivas que todo o staff vai falar, vai, cada um tem um momento pra falar, então, é isso, é muito agregador, eu acho que eu aprendi um tanto disso lá fora, assim. Legal. Rafa, obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigada, Rafa, foi demais. Acho que deu um monte de insight pra quem quer entrar nesse segmento, olhando um pouquinho o mundo nichado, porque tem muita gente que tem essa paixão, o foco no nicho, acho que você, tudo bem, tá num level muito acima ainda, mas conseguiu conquistar prêmios e tem um restaurante que já se marcou como uma lenda aí no vegetariano em São Paulo. Cara, obrigado, parabéns pela história, tô inspirado aqui, e realmente tô inspirado com a sua vontade e a luta de transformar um pouquinho o mundo, mesmo começando pequeno no seu cantinho. Pois é, eu tinha uma funcionária que ela falava que chefe não é super-herói, de fato, não é, mas se a gente muda a ideia de 10 pessoas já é o suficiente. Obrigado demais pelo convite. Rafa, parabéns pela sua história por tudo isso, que você vem construindo e vai construindo ainda mais, porque assim, é só o começo, Tomara, tomara. Boa. Gente, chegamos ao fim do Mete Gastronômico e você não se esqueça o quê? De nos seguir nas redes sociais. Como é que é, Gabi? Arroba Mete.Gastronômico, já pode seguir, também entra no nosso link do YouTube, tá lá no nosso perfil, né, Manu? Já começa a seguir também, se inscreve no canal, tem bastante coisa legal saindo toda semana. É isso aí, e ó, nessa semana a gente vai fazer a premiação dos campeões do Mete Gastronômico. Quem não se inscreveu, vote lá, não é isso? Pois é, a gente vai construindo junto com vocês, então aguardo vocês e o próximo programa vai ser o quê? Direto de lá, no Bagatele. Direto de lá, direto de lá, no Bagatele. E o Rafa vai estar lá com a gente bebendo as cervejas que ele vai levar, ó lá. O site é www.metgastronômico.com.br Lá dá pra você entrar, votar, fazer, enfim, o que vocês quiserem. Fazer parte do nosso time. É isso, gente, até semana que vem. Um beijo. Valeu, gente. Realização Jovem Pan News.